No tema, eu gravei isso, a letra é minha, tanto posso ser grande letra. De qualquer maneira, eu tentei um dia brincar com a história da minha vida, mas puxando também com a vida de cada um. É uma letra, como digo, minha autoria, uma velha música de Monto Ribeiro, a Márcia do São João e o que é que vocês cantem no fundo de mim. Quando eu disser algo, o que vocês te pedem no fundo de mim? O que é que eu faço? Onde tem? Bom, eu vou mesmo contar a verdade. Quando é que eu ia aproveitar, enfim, eles aqui e tanto, e contar a história da minha maneira. Não, vou mesmo dizer a verdade. Quem me conhece, sabe bem que eu sou a secretária. Eu já tiro ao banho no Ribeiro, pode não. Bem, andei sempre a vadear até que um dia, dei-me a ver um espelho. O cabelo a faltar o que saía, julgava chegado a ver. Como saía então na cispa, trabalho mas devagar, para correr, é uma mete. Nem sequer o penteava, com as mãos o arrumava, até parece que seguia melhor. Ai, deitar cedo, em CDG, ai, nunca fez-te certo mal a ninguém, mas trabalhar, é bom para todos, mas a mim não me faz parte. Dói-me a coluna, ai, 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 com tantas dores, nem sequer posso pensar, não toma-te a boca, não pinga o rosto, e com tanto jogo, um dia vou acertar. Vai, 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 Oh, comecei, Oh, comecei, comecei então a jogar, tudo o que tinha, e até o que meu não era, ouve assim, linha, vindo, minha boninha, quem diria, ficava sempre à espera de casa, depois de estar bem lá, e com isto acostumado, nunca deixei de jogar. À noite dei-te-me ser, de manhã quase em segredo, num jogo a descansar. Ai, tem que estar a ser, ai, tem que estar a ser, disse a diger, disse a diger, ai, nunca fez, disse a diger, pala-de-me, pala-de-me, mas trabalhar, mas trabalhar, ou é de ganhar, é bom para todos, mas a mim não me faz parte. Dói-me a coluna, ai, ai, ui, ui, com tantas dores, nem sequer posso pensar, ai, não toma-te a boca, não pinga o rosto, com tanto jogo, um dia vou acertar. vai, 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 vai O que você está? Vai, 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 vai O que você está? Não tenham medo da fama, da fama mal afamada Não tenham medo da fama, da fama mal afamada